Uma, duas e meia e... Ai, meu bem! Tudo bem? Não tem noção do que eu vou preparar pra tu. Não, você não tem noção. Você não tem a mínima noção do que tá chegando. Painha, você está preparado? Eu não sei o que é, Laura. Painha, se prepara. O que é, querida? Se prepara. O que é? E eu já tô curioso. Tu não tem noção. Tu não tem noção. Vocês têm noção? Olha como ela fez um bom. Vocês têm noção? Do que ela? Do que eu tô preparando. Olha, muito legal. Você, eu acho que é a primeira vez que você vai. Você vai amar. Você vai amar. No vídeo de hoje. Gente, no vídeo de hoje eu decidi... Estamos de quarentena ainda, né? Então eu decidi contratar... É muito emoção. Então eu tenho que me concentrar. Tá vendo as bolas? Eu decidi contratar um tobogã inflável enorme aqui pra casa. Eu não sei onde ainda eu vou colocar, mas eu mostro pra vocês. E pra Lulu brincar, pra gente brincar, vou fazer um parque de diversões pra ela dentro de casa. Vai ficar tão lindo. Ai, eu tô muito empolgada. A gente alugou por cinco dias. Não compra não, mas isso aí você aluga. É por cinco dias. E vai chegar hoje. Ai, que dia. Tu vai amar? Eu acho que ela vai amar, gente. Eu acho que ela vai amar. Eu acho que eu vou amar mais do que ela. A gente tá pensando em colocar aqui, nessa parte. Tem que tirar essas bolinhas, mas eu tô pensando em colocar aqui. Ou por quê? Porque ali, ó, tem essas palmeiras que não dá pra colocar, porque tem essas palmeiras. Aí eu acho que eu vou colocar aqui. Não sei. Ou eu tô pensando em colocar... Ou eu vou colocar aqui. Na garagem. Porque aqui tem mais espaço. Olha, já tamo aqui enchendo, olha. Já tamo enchendo. Já tamo enchendo. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Nossa, mano. Muito, muito grande. Eu tô chocada. Ele já vai pirar. Pirar. A gente já tá enchendo. Pai, tu vai entrar no esforrego. Gente, sério. Meu Deus. Olha a sala aqui de casa. Gente, está pronto. O nosso parque de diversões. Tá pronto. Olha isso. Olha isso. Não, sério. Deixa eu vir aqui pra mostrar pra vocês. Meu Deus. Olha isso. Na frente de casa. Eu vou estrear pra ver. A Lulu tá dormindo. E a surpresa vai ser quando ela acordar. Então... Ai, meu Deus. Só pão. Sério, pão. Sério. Certo. Pula. É muito legal Meu Deus Vai Vai como está balançando Vai Vai Babei Babei Vai ser mais quando a gente colocar Sabão Água com sabão lá de cima E aí, o que você achou? Tá incrível, ela vai amar Aí a Alip fica colocando O ar Aqui vai colocar Olha o paredão E aqui já é a sala de casa E agora eu estou aqui no quarto Minha mão está toda suja porque eu estava gravando outro vídeo E olha isso aqui Gente Meu Deus, vai chover Meu Deus, eu acho que vai chover Tá chovendo Tá chovendo Ai não Isso, gente É enorme, mas está chovendo Ela está toda suja Adivinha quem a contou Oi, meu amor Quem é? Ai Ai, meu amor Ai, meu amor Vem pra mim É Você acordou? Deixa eu te contar uma coisa Olha Eu fiz uma coisa pra você Bem linda lá embaixo É um brinquedo Bem grande Pra Lulul brincar Tá certo? Não é pra se assustar, tá bom? Você vai amar Vai brincar muito Vai corregar Ele é enorme, tá? Vamos lá ver A surpresa Vamos Bora Você vai querer ver Surpresa Bora Vamos lá Vamos lá Vinde que sono Oi, vovó Dá oi, vovó Vamos lá olhar Bora Eu já falei pra ela Que tem uma coisa muito grande Que Titia colocou Não se assusta, tá bom? É bem legal Meu Deus Meu Deus, se assustou Calma, Lulul Olha o tamanho do brinquedo Ai, que lindo Tu tá vendo, Titia? Olha só É pra Lulul brincar? Ai, meu Deus De quem é esse brinquedo? Tu tá vendo, Titia? É, vamos entrar Depois a gente vem, não é? Depois a gente vai brincar, tá bom? Titia Vai Vai Agora com o Luisa Vamos Vem, tá Tá com um pouquinho de medo, gente Tá com um pouquinho de medo Tá com um pouquinho de medo Nossa Não é pra Lulul, não é? Não é pra Lulul, tem que ficar Porque a mata é aqui do lado, gente Vai, vai, pula, pula Vai, uma, duas e meia e... 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 Vai, Vladimir Puxa teu pé aí, Laura Não, pai, tu vai cair Vai, vai cair Caiu, caiu Caiu, caiu Caiu, caiu Pula Vai, Titia Pula, 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 pipoquinha Pula, pula, pula Sem parar Pula, pula, pipoquinha Conseguimos subir, Luisa Espera um pouquinho aí pra ela se acostumar Calma, calma, Laís A torcida aqui, ó Laura, cuidado, Laura Vai Um, dois, três e... Já Ela amou Ela amou Tu gostou, Cristia Ela amou Ela se encalou Bom dia Pra quem tem um parque de diversões Gente, hoje tá fazendo sol Ontem quando eu filmei É... Que tava sendo muito difícil de subir É porque o brinquedo ficou molhado, né Então tava muito escorregadinho pra gente subir E Lulu Até ela se adaptar, né Ela tem toda aquela coisa É uma criança Ela fica com medo Aí hoje ela já tá mais adaptada E a gente vai continuar brincando Eu vou filmar nos stories Desce, Lulu Vem, Titia Vem, Titia Vem, Titia Vem, 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 vem Desce A roupa dela tá molhada Desce Levanta as pernas Tá muito seco, né Tá bom, papai É, não A roupa dela tá molhada A gente tem que deixar Vem, Lulu Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Realmente eu gosto de fazer coisas inusitadas assim pra Luísa, pra ela brincar Afinal a gente tá de quarentena e o que a gente puder fazer assim pra divertir Eu vou fazer Um beijo e até a próxima Tchau Tchau